E hoje nós vamos ensinar a fazer... Gelatina! Já para fazer gelatina de uma tigela, gelatinas, água, água gelada e água fria. 200 ml de água gelada e 200 ml de água fria. Vamos botar aqui no microondas. Para esquentar. Já abriu a gelada. Vamos despejar a água. A gente com a ajuda do bar. Despeça a gelatina com todo cuidado. Faz bagunça, Duda. Bote mais. Nós estamos fazendo duas gelatinas para ficar bem grota, né Duda? 200 ml de água gelada. Vai ficar delicioso. Vamos provar um pouquinho. O que, Duda? Mexa. Mexa, mexa e mexa. Mexa, 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 mexa. E agora vamos botar na geladeira. Até amanhã. A gelatina ficou pronta e nós vamos provar. Vai! Êêêê! Êêêê! Ficou uma delícia! Hum, delicioso! Esse é o mais fácil que eu achei! Essa é a mais fácil de ter! Como é delícia! Esse é o mais fácil do Youtube essa gelatina feita por Duda e Naitedo! no canal uau tchau galera até na próxima